E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje vou trazer análise para os jogos tanto da Copa do Brasil quanto esse confronto aí da Série A do Campeonato Brasileiro que nós temos também, beleza? E antes de eu passar a análise para vocês, quero pedir que vocês deixem o like no vídeo, vamos tentar bater 300 likes aí nesse vídeo, se inscreve no canal também, clica no botão vermelho aqui em inscrever-se. No último vídeo escravamos todos os jogos aí que trouxemos para vocês, incrivelmente ninguém comentou no vídeo que ganhou com os palpites do canal, então se você conseguiu assistir o vídeo de ontem, conseguiu ganhar uma aposta, coloque aí nos comentários, isso acaba fortalecendo muito, é importante vocês criarem esse hábito porque isso é o que motiva para que eu continue trazendo os palpites aqui no canal, beleza? E quando a gente tem 100% de acerto é que tem que comemorar mesmo, tem que comentar aqui e compartilhar com os amigos para que o canal possa crescer cada vez mais, beleza galera? Vamos lá então, nós temos aqui, começando pelos jogos da Copa do Brasil, o América do Rio Grande do Norte vai enfrentar o Juventude, essa partida aí o primeiro jogo foi 1x1, lá atrás, quando o América estava muito bem e o Juventude estava um pouco mal, o América estava muito bem, Copa do Nordeste, Campeonato Estadual, sobrando lá no Campeonato Portugal, aplicando muitas goleadas e o Juventude estava um pouco mal ali no Campeonato Gaúcho, não estava jogando muito bem, só que pós pandemia mudaram muitas coisas, o Thiago Orobó, que era artilheiro do América do Rio Grande do Norte, acabou saindo para o Fortaleza, o Juventude contratou o técnico pintado e o técnico deu outra cara para o clube, o clube ficou muito mais competitivo, jogando muito bem ali na final do Gaúcho e na reta final do Campeonato Gaúcho e também na Série B do Campeonato Brasileiro, então eu acredito aí que nessa partida de hoje, o Juventude não conseguiu vencer dentro de casa, mas como a realidade é totalmente diferente, acredito que mesmo fora de casa ele consiga vencer a partida. E nós temos aí o menos 0,25 lá na 1.88bet, menos 0,25 com odd de 1,85, eu vejo muito valor nessa entrada, porque se der empate, a aposta é metade perdida apenas, então se você ainda não tem conta na 1.88bet, o link para se cadastrar estará na descrição, aproveita o bônus de 100% até 200 reais no seu primeiro depósito, para poder realizar suas apostas em uma casa que cobre muito bem o futebol brasileiro, beleza? Menos 0,25, Juventude. No jogo do CRB contra a equipe do Cruzeiro, nós temos ali um Cruzeiro que perdeu de 2x0 do CRB, jogando fora de casa no jogo de ida. Então, vem para esse jogo, vai jogar fora de casa e precisa muito vencer a partida por 3 gols de diferença para poder seguir ali na Copa do Brasil. O CRB está jogando muita bola, principalmente o seu artilheiro ali, o Léo Gamalho e o Ibrahimovic do Nordeste. O Cruzeiro também deu uma evoluída aí do início do ano para cá, mas eu acredito que vai ser um jogo difícil. Mas pelo must win, pelo fato do CRB já ter dois gols de vantagem e não precisar mais atacar, eu acredito que o Cruzeiro possa ao menos conseguir marcar um gol, talvez dois. E nós temos o menos 0,25 a favor do Cruzeiro. Então, eu vejo uma oportunidade interessante. A motivação está toda do lado do Cruzeiro. O must win é muito alto para o lado do Cruzeiro, que precisa fazer 3 gols. Não sei se consegue fazer os 3, mas ao menos 1 eu vejo o Cruzeiro fazendo aí nessa partida. E aí, o menos 0,25 Cruzeiro também tem valor. Ele está com a cotação um pouco mais alta. Está pagando 1,95 e essa é a minha segunda sugestão de aposta aqui para vocês com uma unidade, beleza? No jogo do Corinthians contra o Fortaleza agora pelo Campeonato Brasileiro, rodada 5, nós temos times completos aí para essa partida. O Fortaleza vem de uma vitória em cima do Goiás por 3x1 jogando fora de casa. E a equipe do Corinthians vem de uma vitória em cima do Coritiba pelo mesmo placar de 3x1, só que jogando dentro de casa. E naquele jogo ainda o Coritiba teve um jogador expulso, então facilitou um pouco a vida do Corinthians. Mas como é time completo aí e avaliando todo o futebol jogado das duas equipes, o Fortaleza vinha jogando mal, mas parece que no último jogo fez uma boa partida, não sabemos se ele vai dar continuidade nesse bom futebol ao longo do campeonato. E o Corinthians também conseguiu fazer um bom jogo ali, vem conseguindo fazer seus pontinhos ali com uma certa dificuldade, mas eu acredito aí nesse confronto que o Corinthians é um pouco melhor do que esse Fortaleza desse ano de 2020. A precificação que eu fiz foi justamente o menos 05 e o que eu vou fazer nessa partida é esperar para o live para pegar o menos 025 Corinthians. Eu vejo uma leve vantagem aí do Corinthians nessa partida e o menos 025 fica interessante, beleza? No momento eu não vejo valor nessa entrada. Beleza galera? Essas são as minhas análises para esses três confrontos aí do futebol brasileiro de hoje. Se você curtiu, se você tem dúvida ou sugestão, deixa nos comentários. Lembra-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos apostadores também. E amanhã a gente está de volta aqui com mais conteúdo para vocês nesse mesmo canal no YouTube. Nos vemos lá. Tamo junto e até o próximo vídeo.